Quando se perde 8% do dinheiro na bolsa, como posso tentar recuperar uma parte? O maior perigo do mundo é você tentar recuperar esse dinheiro. Por quê? Sempre que você perde, você fica com o psicológico abalado. Principalmente quando você não sabe dominar bem as emoções na hora de investir. E o aspecto emocional, dominar bem as emoções, é crucial. Diria que é uma das coisas mais importantes que existem no ato de investir. Então, o que acontece? Esquece essa perda. O que você fez até esse momento, te levou a ter essa perda? A pergunta certa não é como eu recupero esse dinheiro. A pergunta certa é o que eu estou fazendo errado? Sabendo que você está fazendo errado, o que eu preciso fazer a partir de hoje para eu ganhar dinheiro? Se você ficar perseguindo esses 8%, você vai arrumar um monte de tretinho, um monte de coisinha para fazer. Você vai ter que querer dar uma operação que milagrosamente vai te dar um resultado. Esquece. Passou. O que você fazia e te levou a ter esse resultado. Agora, o que você tem que fazer a partir de agora? Essa é a pergunta chave. Olha o Newton aí, ó. Se teimar, perde. Estou perdendo na prática. Fugiu do método e se lascou. Gente, se vocês forem olhar, eu até tenho que fazer uma... Eu tenho que me organizar para fazer uma nova temporada das lives sempre em alta. Onde eu entrevisto alunos, investidores sempre em alta, que eles mostram os resultados. Se vocês forem pegar a temporada que eu fiz em 2021... Acho que no meio agora de 2022, eu vou fazer uma temporada de 2022. Se vocês pegarem em 2021, vocês vão ver, assim, 90% dos investidores sempre em alta que fizeram uma live comigo, que eu perguntei... Que dica você daria para quem vai se tornar... Definiu se tornar um investidor sempre em alta, que vai aplicar o método a partir de agora? Todos eles dizem o quê? Para de inventar moda. Segue o GPS. Segue o GPS. E na época não tinha o GPS. Hoje, dentro do programa, tem literalmente o GPS. Um passo a passo. Onde você dá o check ali no que você tem que fazer. E naturalmente, você vai montar uma gara para lucrar nas altas quedas da bolsa. Processo natural. Então, é isso, gente. Se fugir do GPS, é normal que dê problema. Então, ó... Esquece esses 8%. Encara esses 8% como custo do aprendizado. Foca agora no que você está fazendo. O que você está fazendo de errado. O que você deveria fazer de diferente? Você tem que buscar alternativa. E aí, implementar aquilo que é certo a partir de agora. Se você ficar apegada nos 8%, você vai ficar tentando recuperar isso de maneiras malucas e vai acabar perdendo mais. Então, esquece. Já passou. Já passou. Ah, Vinícius. Eu estou implementando o método com uma carteira ultra arrojada. A mais arrojada. Poxa. Aí, 8% pode até ser uma volatilidade normal. Para as carteiras mais agressivas. Tá? Então, depende se está fazendo certo ou errado. Isso aqui é o mais importante. Vinícius, eu estou fazendo, eu estou seguindo o método, por exemplo. Eu não sei se você é minha aluna. Se você for minha aluna e estiver ao vivo, manda uma mensagem, manda um comentário aí. Tá? Mas não lembro. Geralmente eu lembro do rosto, mas eu não lembro. Se você está fazendo certo, você errou nos percentuais. Por quê? Se você está tendo uma volatilidade que você não tolera, é muito provável que você não olhou as carteiras de investimento modelo, que você não olhou os percentuais ano a ano, que você escolheu uma carteira talvez mais agressiva do que você realmente é. Tem como implementar o método sendo conservador, arrojado ou moderado. E está tudo bem. Você não sabe qual é o seu perfil antes de começar. Você vai aprender na jornada. O que eu te oriento, inclusive, nas aulas? Erra no conservadorismo. Por quê? Quando você erra na agressividade, você perde muito. Ou perde um valor específico. E aí você fica meio reticente até em continuar investindo. Muitas vezes as pessoas desistem. Então eu prefiro que você fique pé da vida, que a sua rentabilidade não foi tão boa quanto você esperava. E aí depois você faz mudanças para melhorar isso. Do que você sair correndo adoidado, sendo que você nem sabe engatinhar ainda. Entende? Então, primeira coisa que você pensa. O que eu estou fazendo? Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Estou fazendo errado? Começa a fazer o certo. Quer lucrar nas altas nas caixas da bolsa? Você já sabe o caminho. Está aqui. Estou fazendo o certo. Estou implementando o método. Mas com uma carteira mais agressiva do que eu comporto. Com base no meu perfil de investidor, meu perfil de investidor. O que você faz? Migra, muda os percentuais. Eu aviso vocês. É normal. No primeiro, segundo, no máximo, no terceiro ano. Você até fazer ajuste de percentuais. Ah, eu acho que eu sou moderado. Mas aí eu fui lá investir. Eita, essa oscilação aqui eu não durmo bem não. Vai para mais conservador. Não, eu achei que eu era moderado. Mas a volatilidade está muito tranquila. Então, você pode ir para um mais agressivo. Porque todas as carteiras agressivas rendem mais. A partir de um certo momento, a agressividade se torna sinal de perder dinheiro. Então, não existe. É um mito. Quanto maior risco, maior rentabilidade. Isso eu provo lá nessa aula específica. Então, você tem que buscar o que você está fazendo errado. Começar a fazer o certo a partir de agora. Esquece 18%. Isso aí foi o custo do aprendizado. Isso é um recado. Ter dizendo assim, ó. Da vida ter dizendo assim, ó. Vai estudar. Vai aprender o que você está fazendo. Ou. Muda. Porque você não tolera isso. E você está aprendendo agora. E está tudo bem. E você está aprendendo agora.